Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos aqui uma discussão sobre o Dragon Ball Zerokan Battle Nesse vídeo pessoal quero comentar sobre alguns cards que realmente necessitam de X-Men's Awakened Exatamente cards LR, seguindo aí os passos do que aconteceu com o Bardock Que a gente viu aí que teve o seu ótimo X-Men's Awakened, uma mudança muito significativa Nós temos outros cards no mesmo molde e contemporâneos dele Que também precisam desse mesmo tratamento Começar inicialmente pelo que vocês já viram aí na abertura Que é o Goten e Tranks Kid, card AGL Que é sofrível velho, é sofrível esse card É possivelmente um dos piores LR aí do jogo, principalmente de Summon Então precisa aí de uma revitalização urgente Tem também, só pra já iniciar aqui a conversa O Goku Super Saiyajin 3 O Ball Jack e também o Bills e o Whis São cards que hoje em dia servem mais como muleta pra outros personagens Principalmente no caso do Bills e o Whis e do Ball Jack Do que propriamente pra serem peças aí, individuais, pra agirem por si só Servem mais como apoio, auxílio aí pra outros cards principais basicamente do Okan Fest Que mesmo tendo uma raridade menor, acabam sendo mais interessantes Até por conta da chegada, da data em que eles foram disponibilizados no jogo Esse é outro ponto que vale a pena discutir também Porque a gente pega aqui o Goten e Tranks O lançamento deles foi setembro de 2017 Ou seja, temos mais de 4 anos que esse card chegou ao jogo Então é claramente evidente, inclusive, que o card vai ficar datado Vai ficar aí ultrapassado facilmente 4 anos, um jogo como o Dokkan Battle que é muito dinâmico Em qualquer jogo, na verdade, é muito tempo Então fica difícil E aí, se a gente seguir a trilha dos outros Nós tivemos o Goku em dezembro do mesmo ano O Ball Jack em outubro Olha só, ele até vem antes Já o Bios em abril de 2018 E o Bardock, curiosamente, em maio de 2018 Ou seja, o mais recente desses Mas que recebeu o X-Men's Awakened primeiro Claro que não é pela data que eles estão fazendo esse movimento Foi por conta da temática, da celebração de downloads Que calhou, né, de combinar aí com o Bardock Mas, querendo ou não, ele é o mais recente deles É um card aí que tem pouco mais de 3 anos que foi lançado Só que no caso dos outros, fica bem pior Então, é... Assim, na questão da Leader Skill, a gente sabe o que vai acontecer Vai aumentar em 20% Como é o caso do Bardock, né A Leader Skill principal vai pra 120% A secundária vai pra 3GK 90% E isso era uma questão que Ficou meio que um desenho feito, né Porque era até... Tinha até um nome Que nós temos os Neo-Gods, né Que são chamados no jogo Os líderes 120% Que receberam X-Men's Awakened, né Todos eles aqui Super 17, Broly, Kid Buu E continua pelo Super Saiyan 4 Do Goku e do Vegeta E por aí vai, então Tá até duplicado aqui, ó Ah, porque tá com X-Men's Awakened Sem X-Men's Awakened Enfim, é uma página em construção Como tá descrito lá em cima Mas, é... Esses são chamados os Neo-Gods, né Nome popular aí que foi dado Pela comunidade E no caso dos LR Esse era o caso Eram os Neo-Gods LR Porque eles traziam Uma Leader Skill dupla, né Pro... Pro tipo dele Só que inicialmente pra classe Então aqui Super AGL E de forma secundária Pra X-Treme AGL Então, é... Se acreditou que teria Seria concluído, né Assim como temos os Neo-Gods De cada um dos tipos, né Dois AGL, dois Tech, dois Int Por aí vai Se imaginava que nos LR Fossem a mesma coisa Mas acabaram abandonando Essa ideia E que numa época em que As Leader Skills de tipo Ainda eram relevantes, né Ainda faziam parte aí do jogo Hoje em dia não tem o mínimo É... Aproveitamento No máximo se for secundário Na Leader Skill Enfim Então, é... Tivemos um Super AGL Tivemos um Super Tech Um Super STR E Super Físico Teoricamente Faltou aí o Super Int Né Nesse sentido Eu acredito que sejam todos esses Né Porque É... Apesar da página aqui Tá em construção Me trouxe esses 5 cards Agora não Realmente não me lembro Porque como falei São cards antigos Que tiveram outros líderes Nessa pegada Mas de qualquer forma Foram 4 líderes Super E um líder É... Extreme Tá Extreme Int E aí se perdeu Né Essa ideia De trazer os líderes Nesse sentido E... Seria bacana Né Aqui agora não tem mais como completar Né Já foi o momento Mas O X-M's Awakened Ainda É... É possível Então Começando por esse Que é o caso aí Mais agravante Né Mais escancarado No card Que tá Necessário Né Tá Sedento Por isso Então É... A passiva Já começa Numa questão ridícula Porque ele ganha De 3 a 9 de Ki Aleatoriamente Então você pode receber 3, 4, 5, 6 Até 9 De forma Totalmente É... Randômica E também 120% de ataque No super ataque E é isso Defesa Foda-se né Foi... Foi embora Até porque na época dele Isso não era tão relevante E no super ataque Ainda piora Mais Porque no 12 de Ki É uma punição O 12 de Ki É uma punição Pra você Porque ele Faz a fusão falha né Do Gotenks Magro Ou Gotenks Gordo E aí Tem 50% de chance De ocorrer Uma ou outra Só que ambas É... Te enfraquecem Então Do Gotenks Gordo Ele reduz ataque Do Gotenks Magro Ele reduz ataque E defesa Por um turno Olha isso Ele não tem defesa E ainda perde É... É um absurdo Principalmente no card LR de Summon Ó... Onde estava a cabeça Dos caras né velho Quando fizeram esse maluco E... No Ultra Ele pode virar Ou Super Saiyajin Ou Super Saiyajin 3 Com a chance de 70 30 né Menos aí pro Super Saiyajin 3 Em que Ambos causam Mega Colossal Damage E aumenta Defesa Né O Super Saiyajin 3 Aumenta bastante Ataque E defesa Por um turno Então É péssimo 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 Acho que O papel mais fundamental Que esse card exerceu Foi Quando chegou O... Acho que foi o segundo No caso Extreme Esse Battle Foi do Broly Do Broly STR Lá um antigão Em que os cards híbridos A GL Eram os mais recomendados E esse era o mais potente De todos Então quem tinha ele Fez com mais facilidade Mas acho que foi a única Situação em que ele se mostrou Útil Aí no jogo E... É... É um... Um castigo né velho Esse card Realmente Essa definição Então precisa mudar muito Mas muito mesmo Tá Tem que colocar Muita defesa Aí pra ele Tem que mudar Essa questão Das fusões Falhas Né... É... E acho que foi um card Desenhado Erroneamente Pra ser bem sincero Porque o Gotenks base Ele veio pra corrigir isso Né... Ele tem as transformações Super Saiyajin Super Saiyajin 3 Mas ainda tem um card do Gotenks Não do Goten e Tranks Que depois teve o card Super Saiyajin também Que é um dos melhores Líderes aí do jogo Né... Por englobar Tanto a categoria Gifted Warriors Como Kamehameha Pra você ter ideia Todos os LR de Summon Até então Fazem parte Dessa Leader Skill dele Todos os LRs De Dokkan Fast Desculpa Não de Summon Todos os LRs de Dokkan Fast Estão aí na aba Da Leader Skill Do Goten e Tranks Super Saiyajin É o card físico Só pra você ter uma noção Então... É... Justiça precisa ser feita Com eles aqui Forma base Então a defesa É o ponto Start, né O inicial E aí o que mais Eles puderem Propor Reformular isso daqui Porque essa Isso depende da sorte Aí, né Como se fosse um Jogar um dado, né Pra receber de 3 A 9 de Ki Pelo menos isso Até ajuda Em algumas situações Porque os Links Também não é exatamente A melhor estrutura Apesar de ter o The Innocence O Prodigis E só O Shock and Speed Depende da situação É até bacana Mas o Body Warrior Você vai ficar Independente dos Gotenks E os The Fighters É um Link Que... Diferentes cards Compartilham Mas Não tem ninguém certo Assim Tanto que ele não tem Um parceiro ideal Aí no jogo Que é um problema E as categorias Pelo menos Participam de várias Em que inclusive Deixo uma curiosidade A categoria Fusion Foi adicionada depois É porque Começaram a lançar cards Que tinham mecânicas No Super Ataque Então Ele como faz a fusão No Super Ataque Acabou sendo Inserido Nessa categoria Inicialmente Ele não fazia parte Então depois É que Colocaram ele Nessa situação Mas nesse card É isso Até Olhando aqui Alguns comentários O pessoal Imaginando o que Poderia ter Deximizar o item Dele E o cara falando Ele provavelmente Terá um tratamento Próximo ao que foi O Gotenks Super Saiyajin 3 físico E pode ser Talvez colocando um pouco De esquiva Dando Ataque e defesa inicial Algo extra Por alguns turnos Pode ser Uma ideia Uma solução Para ele E gerar Aumentos Aqui no No Super Ataque E reformular Essa parte Do 12 de aqui Porque não faz O mínimo sentido Não tem base Você ser penalizado Para mandar um Super Ataque Com card É muito tonto Enfim Deixa para eles Verem o que vão fazer Já o Bojack Bojackzão Que Teve uma sobrevida Com o lançamento Do Bojack STR De Dokkan Fest O mesmo assunto Vai Ser válido Para o Bios E o Ys Na questão Do Bios De Dokkan Fest Também O físico E mesmo assim É um card Que já não tem Tanta Importância Não tem tanta Capacidade Ainda Consegue Se cuidar Bem Mas realmente Não está No páreo Atual do jogo Porque Bom Aqui ele tem Colossal Damage E a redução De defesa Grande redução De defesa Do inimigo E Mega Colossal Damage Com aumento De ataque Para os aliados Extreme 40% Por um turno Isso é bem legal Até Hoje em dia É difícil A gente ver algo Nesse nível E aí Ele ganha Ataque e defesa 80% Que é um valor Básico Baixo Inclusive Para hoje em dia E ganha Mais ataque E mais defesa De acordo com a vida Então Quanto mais vida Ele ganha mais ataque Quanto menor a vida Ele ganha mais defesa Então fica numa Numa balança Não sobe e desce Desses valores E bom Na questão de links É aquela coisa Ele fica restrito Aos cards do Bojack Ou da Zangia Basicamente Então as Bojack full power Bojack base Zangia É esse o caminho dele Não tem muito Para onde fugir Só que Nesse conjunto Ele vai muito bem Uma construção Bem bacana E de categorias Ele também Se vale De várias opções Mas De novo Sendo Mantido Junto com essa galera Você vai colocar ele No Resurrected Sozinho Com o restante da turma Não vai dar certo Tem que ter Um outro parceiro Aí pra Dar uma mãozinha pra ele Senão ele fica perdidão Tá Mas A questão aqui Dele É mais Melhorar Esse valor de ataque Defesa da passiva E pra pelo menos Um 100% Né Seria um aumento mínimo Mas Interessante E tentar Além de aumentar Dar uma reformulada Nessa Nessa questão adicional Aí de ataque Apesar de que não tem muito Como reformular Vai Será que basicamente Manter Esse conjunto Mas Os valores Serem Serem Aprimorados E quem sabe Uma habilidadezinha extra Seria muito bacana Né E no No super ataque Gerar aí Aumento de ataque Aumento de defesa Algo assim E Aqui no No outro Também quem sabe Um grande aumento de ataque Talvez fornecer ataque Acho que seria demais Ataque e defesa Para os aliados Extreme Mas enfim Dá pra colocar Esse modificadorzinho Aí de aumento de ataque E ou defesa Acho que ficaria legal Aí pra ele também L3 skill É a mesma coisa Né Pra todos 120% 4 de ki 3 de ki 90% Pro outro lado Vamos falar sobre o Bills Pra Fazer a mesma relação Que eu fiz com o Balljack Então Ele basicamente É a muleta Aí do Bills físico Então você vai utilizar Como principal parceiro De Lynx E acabou Apesar de que tem um Whis Também que faz esse papel Mas Enfim Então Ele tem recuperação de vida No super ataque Uns 2 7% No 12 de ki E 12% De vida No ultra Em recuperação Colossal damage Mega colossal damage E acabou Então Nesse caso Ele precisa ter Um aumento de ataque Um aumento de defesa Algo nesse Nesse esquema E na passiva Valor básico Também De 80% Mesma coisa Do Balljack Tem que aumentar E ataque e defesa Em 60% Por 5 turnos Após ser atacado Então Além de melhorar Esse valor Talvez aumentar Esse É Se bem que Você pode ciclar Isso né Passou 5 turnos É atacado de novo E vai acumulando Mas Ter alguma dinâmica Adicional Assim como O Bios físico Possui A questão de mudança De orbs É É Acho que tem Alguma outra coisa Que agora não lembro O que ele faz Mas colocar Alguma coisinha extra Porque O grande exemplo Disso É o Bardock A Inicialmente A passiva dele Treinava aqui Era isso Só que Por conta do Eximus Awaken Ele ganhou o crítico Contra a Frieza Crítico garantido E Ainda Um adicional Inicial Ao enfrentar Justamente Esse adversário Doce de que 100% de ataque Então Isso era algo novo Algo que veio Com o Eximus Awaken Que ele não tinha Então Nessas situações Que eu estou falando É algo que esses caras Precisam ter também Uma habilidade adicional Que não existe Sem o Eximus Awaken Então O ponto aqui Do Bios É exatamente esse Melhorar os valores E colocar algum Alguma habilidadezinha Adicional Os Links São bacanas Mas Novamente Com o Bojack Restritos Ao seu parceiro Em específico Categórias também Muito legais Mas também Nesse sentido Usando aí Da duplinha Lembrando que Nesse caso Especificamente Do Bios Ele pode Ter um Um desenho Similar ao que Foi o De Anemba Int Por exemplo Que é um Card que Ninguém dava nada Por ele E com o Eximus Awaken Ele ficou absurdo Por conta desse Ataque e defesa Em adicional Até mostra aqui Que esse Esse caúculo Acaba gerando Mais de 180% De ataque Por 5 turnos Então imagina Esse valor Que aqui é 60 Se for 80 90 Quem sabe Até onde pode chegar Então Ele pode tirar Uma máquina Aí também É insana Após ser atacado E o Super Saiyan 3 Para completar O Super Saiyan 3 Que é um card Que já não me agrada Muito Foi por muito tempo Pelo menos Por um período O card mais forte Do jogo Que atingiu O maior valor De ataque Aquela loucura Que onde até Se perdeu um pouco Eu pelo menos Larguei de mão Não é importante Para mim A questão de ataque Por turno O valor que pode atingir Potencial de dano Essas coisas Que eu acho Na minha opinião Irrelevante O que importa Para mim É desempenho na batalha E o quão bem O card vai se comportar Aí num time Então ele fazia Essa questão de Ataque De valores Extremamente Absurdos Mas não Chegava Aí num Numa construção Boa do time Ele acaba Não auxiliando Tão bem Porque é um card Que você precisa Que o time Seja feito Para ele Então O ponto principal Desse malandro É o que Diferente dos outros Que é a defesa E tal Ele já tem defesa Ele começa Com defesa Inclusive 120% Mas ele precisa Ter que Ele precisa Gerar que Por si próprio Então Esse é o Ponto básico Que eu Defendo Que seja feito Com esse card No super ataque Ele tem Chance rara De stunar Colossal damage Bem besta E no ultra Mega colossal damage Reduzindo bastante A defesa do inimigo Então aqui também Caberia Aumento de defesa Aumento de ataque Algo assim E seguindo aqui Na parte da passiva Além do Valor inicial Que ele ganha De defesa Ao soltar Outra super ataque Ele ganha 180% de ataque E perde 70% de defesa Então Essa aqui É a relação dele Aí nesse sentido Então Você não Ataca Não manda ultra Com ele Você não vai Causar dano Mas também Vai defender Relativamente bem Se você mandar ultra Você vai causar Um dano mais legal Só que vai ficar Suscetível A um dano Bem alto Principalmente No momento atual Do jogo Então Esse que é O grande porém O grande problema Aí desse card Então Além da questão De que Que ele precisa Ter Precisa manter Essa parte Aí de perder Defesa No ultra super ataque Então tem bastante Coisa pra trabalhar Aí nesse card Também Ele tem Bons links Por ser um card Super Saiyan 3 Então fica ali restrito Ao over na flash Então Esse que é O outro ponto Também Você precisa Ter um time Nesse sentido Pra auxiliar ele Então se ele Tivesse o ki Na passiva Isso Facilitaria a vida Resolveria esse problema Que é uma relação Que é uma relação Que a gente pode ter Aí com o Goku Transform Que chegava A partir do Super Saiyan 3 Ele se perdia no time Como é que você vai linkar Um card Prepare for Battle Com um card Com over na flash Num bate Então você fica Dependente de muitos orbs Pra conseguir desenvolver Aquele card E aí colocaram Ki Na passiva dele Ao enfrentar adversários Extreme E aí ficou tranquilo Numa situação como essa Ele já Engata ali O ki E já fica Na boca Pra mandar O super ataque Então seria Uma solução Bem prática Aí pra ele E as categorias também A gente tem Além do claro Super Saiyan 3 O Goku Family Por 100 Essas óbvias Mas o Movie Heroes Também o Final Trump Card Até o Kameramaha Então olha só Bastante Situação aí Em que ele Pode ser muito Bem aproveitado Pode sumar bastante A essa galera Então Esses são alguns Dos cards LR Que eu acredito Os principais LR de Summon Que precisam De X-Termes Awakened Então se a gente Pensar Em card LR O caminho Tem que ser Por algum desses Principalmente Pelo Goten E Tranks Ou Bojack Ou esse Goku Ou o Bills E o Whis Que nesse caso É o mais recente Deles Tem um certo Aproveitamento Dependendo da situação Dependendo do Confronto Mas Claro A melhoria Seria muito Bem vinda Então É isso Seguindo os passos Aí Seguindo a trilha Do Bardock Acredito que Esses 4 cards Seriam Muito bem Recompensados Também Com essa Melhoria Com esse upgrade Vamos torcer Para que isso Aconteça Em breve Que não demore Muito E que aí sim A gente possa Aproveitar ao máximo O que esses cards Tem a oferecer Então É isso Que eu queria Passar aqui Para vocês Fazer esse levantamento Puxar esse assunto E Deixe aí Sua opinião O que você acredita Que pode acontecer Com esses cards Realmente É necessário E a sua sugestão Dos principais pontos Que devem ser Aprimorados Em cada um deles Ou até mesmo Outros Que você tem a ideia É que eu busquei Esses Que são os mais antigos Mas Claro que tem outros Que merecem Também Não só LR Como o cards Do Khan Fest Enfim O papo Vai muito longe Mas era isso Que eu tinha Para tratar Aqui nesse vídeo Então É isso Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Comente aí E também Se gostar Não se esqueça De deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então Eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima